Evite situações estressantes. Então, se você sabe que você tem um parente que te causa um pouco de transtorno, que fica te cobrando muito, ou se você tem, enfim, qualquer situação que possa te estressar, que possa te prejudicar, que possa te deixar um pouco mais tenso, evite essas situações de estresse. Tudo o que você menos precisa nessa semana é ficar estressado. Então, essa semana é uma semana que você tem que ficar calmo, calmo. Eu mesmo já passei por uma situação assim, uma não, duas situações gravíssimas em vésperas de provas. E essas situações gravíssimas, elas me prejudicaram muito. Uma foi uma questão mais pessoal e a outra foi a questão da morte do meu pai. Meu pai morreu praticamente na semana de uma das provas mais importantes pra mim. E me prejudicou, me prejudicou sem dúvida alguma. Mas era algo inevitável, como que eu ia evitar isso? Quem dera se eu pudesse evitar isso. Mas evite situações estressantes na véspera da prova, porque não vai ter jeito. Se a situação é muito estressante, a vida, a gente sabe como que é a vida, né? A vida é uma caixinha de surpresas. Então, se você for com alguma coisa muito estressante para a hora da prova, isso vai te prejudicar antes da prova e pode ser que ainda na prova você seja invadido por essas preocupações. No fim da prova, você vai estar mais cansado e você não vai conseguir resistir a essas coisas que vêm na nossa cabeça, ainda que de forma impulsiva e muitas vezes sem controle. O termo psicológico é de forma invasiva. Então, às vezes, somos invadidos por fantasias que nos causam estresse, nos causam preocupações. Por exemplo, se você ficar muito preocupado, ai, se eu não passar, se eu não passar, se eu não passar. Meu, você pode ficar preocupado com isso todo o tempo antes da prova. Mas na hora da prova, você tem que estar convicto que você foi preparado e que você vai passar. Então, tente evitar ao longo da semana, que antecede a prova, situações estressantes. Beleza?